A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu olho pra aquela multidão assim ó, cantando, se emocionando ao mesmo tempo E aí vai além porque tudo é possível e é imprevisível Tudo que tem em volta da festa faz parte do show Quem tá montando o chão, o cara do barco, as pessoas estão do lado de fora, a fila do lado de fora Estamos aí firme e forte, seis vezes aqui no show do Racionais Racionais é quem faz só acordar de manhã e não querer desistir Vou abraçar aí a todo mundo aí porque Racionais é vivo, Racionais representa todo mundo Fui pro Ouro Preto só pra ver o Racionais e foi o show, tipo, o melhor show que eu já fui na minha vida E na hora que eu fiquei sabendo desse eu falei, eu preciso ir Vários detalhes loucos, tudo isso eu presto atenção, tá ligado? O show propriamente dito é só um detalhe, por incrível que pareça Mas eu vou atrás Caralho, gente fica louco e ora só agora Natal, Vieta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 5 Com viração funk 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 Que curiosamente apresenta Nesta noite Aqui DJ KMJ Bad Rock a voz forte da Zona Norte Meu parceiro fiel escondeiro Ice Blue Nós temos o sul da Zona Sul Vamo E com vocês Do lado sul Pachão louco mano bravo Imortal O meu camarões Quero ouvir vamo Esta noite Lutado a ser feliz Vamos mais e melhores dias das nossas vidas Eu acredito que O meu 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 Consciência é moleque 1 Tá só lá os MC Então, é, todo dia escurece Só quem é de lá sabe o que acontece Alto me parece, provelha segue no nosso voz Estamos só e ninguém quer ouvir a nossa voz Sem obrigações, caribes e punho Dificilmente te segunho, vai aparecer E pode ver a verdade se omitir Mas que é verdade que o meu dia seguinte Justiçeros são chamados, por ele incenso Matam um milhão então, tiram os aesmo E a polícia não demonstra se quer vontade De resolver ou apurar, a verdade Pois simplesmente é conveniente Porque ajudaria se me julgou perigote E as ocorrências conseguem se problema nenhum Continua assim, pânico na zona sul 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 Eu não sei se eles estão ou não autorizados De decidir quem é certo ou errado Inocente ou culpado Inocente ou falado Não existe mais justiça ou estou enganado? Se eu fosse citar o nome de todos que se foram O meu tempo não, não daria pra falar Mas eu vou lembrar que tô polisso mesmo Então que segurança se tem Então situação Quanto ser o que sofrer pra se tomar providência Eu vou dar mais algum tempo e assistir a sequência Sem procedência Visorar a procedência O sensacionalismo Da ideia é o máximo Acabar com deligentes Eles cercam ótimos Desde que nem um parente O nome do relógio com seus pacos, filhos Sejam os próximos E é por isso que nós estamos aqui E aí bom nós ciclo Pânico na zona sul Pânico na zona sul Pânico na zona sul Diga Pânico na zona sul Pânico, pânico, pânico Pânico na zona sul Tá no lugar Eu vou voltar A realidade tá zoando O nome de outras vidas A minha e a sua E falar Que pra mudar Temos que parar De se acomodar E acatar O que nos perjuíram Sentimento E como um lugar Que parece sempre estar esquecido Desconfiança Insegurança A dor Já se tem a consciência Do perigo E aí O que você é Você considera um inimigo E se você der um azar De apenas ser parecido Marado E só vai ser divertido Chegê por homens da lei Mas a respeito eu não sei Muito cuidado com o bem Eu não serei mais um do que Sou esperto O que acontece é esse clube Pânico na zona sul Pânico, vamo Pânico na zona sul Pânico na zona sul Pânico na zona sul Papo redondo Pânico na zona sul Garo 11 é só chamar E aí Eu não me cento e oitenta e nove Tu diz com consciência Black 1 Simbamu E aí Assim que é Pânico na zona sul Yeah Vamo Pânico na zona sul Pânico na zona sul Pânico na zona sul Pânico na zona sul Mentirosa que não querem saber Fato mas querem todo o nome Pessoas trabalham Um mês inteiro Se cansa e se esgata Com pouco dinheiro Enquanto Tandos outros Nada atrapalham Só atrapalham E tá fora Que as coisas melhorarem Ao invés de fazerem algo necessário Ao contrário E lugar engano Tão vontade Pômente sempre Sempre prometem Mentindo Fingindo Traindo E na verdade De nós Estou Rindo Pânico na zona sul Pânico na zona sul Pânico na zona sul Abandonado O mundo está cheio Cheio de miséria E seu massa que está próximo Fez de mais uma era O homem construiu Criou A mais nuclear E se não aperto No botão O mundo irá pelos olhos Esta é pública Publica Mas não jornais Corrupção e violência Aumentam mais e mais Não faz sexy Droga E torna um vulgar E com isso vem a arte Para todos liquidar Pode ver Influição Caso terrorismo E cada vez mais O mundo afundando Uma vez no tal Boa Tempo difícil Tempo difícil Tempo difícil Tempo difícil Tempo difícil Menores carinhos Que tornam delinquentes E ninguém E nada faz pelo futuro E a saída E a saída é esta vida Bandida que levam Roubando, matando, morrendo Deficiência acabando Encontro homens de poder Finge no pé Não querem saber Faz o que pra entender Que é assim Que é assim Aumenta a violência E somos nós culpados Dessa consequência Destruir a natureza E com certeza O que fizeram em seu lugar Jamais Será igual beleza Coluíram o ar E o donário E o muro Futuro Pergunto confuso Como será? Agora em paz Segundo Tirei de ser um militar Tudo o que se faz errado O rock mesmo será pra Aumentar em MC Vamos Se algo não fizer Estaremos acabados Então falo com vocês Que a LJ Tirei 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 Por todos os meus necessários Lutado a ser feliz Lutar pelo direito de festejar Festejar o direito de lutar Eu tenho palma de jeito Inspirado a você Mas eu garanto, porém Regaçado eu serei dessa vez Fala os manos aqui Fala os manos que lá E você se considera negro pra negociar Mano, sei que problema você tem demais E nem na rua não te deixam Na sua intimada me explodida E o racismo espanhado de sério Eu tô confiado, eu te deixo em paz Todos eles que eu medo Generalizam demais Dizem que os meus são todos iguais Você concorda? Se acobar de tal Eu se incomodo em ver Mesmo sabendo que é foda Prefere de eu se mover Me girou que você E eu pergunto por que Você prefere que eu sou mais em você Não quero ser uma dela Pela dar o exército Não sei se você me entende Mas eu lamento E não comigo com isso naturalmente Não proponho ódio Porém acho incrível Nosso conformismo já esteja decidível De saudades excedentes Foi dinamicamente Bater nossa honra Vim pra sabedoria de rua O rap mais impressiva Quem te tem Acho que eu te entendo Agora vem a voz de ativa Onde você gosta de nós Somos nós mesmos Somos festa Onde você gosta de nós Somos nós mesmos Somos nós mesmos Onde você gosta de nós Somos nós mesmos Chega! Precisamos um litro de crédito popular Como o Alco-X e outros tempos Somos nós mesmos Que seja negra até os sós Todos nós E reconstrua nosso orgulho Que foi feito em estraço Nosso nosso monstro Estou se noteando Entre o prazer e o dinheiro Desorientado Briga não por faze nada Briga lhe as coisas banais Consigindo a mentira As falas desinformado demais Chega! E festejar a desvantagem Permitir que desgaste Nossa imagem Descendente Onde você tem que o atual Meu nome é Brawl Só compreensado e tal É a verdade Mas pura postura definitiva Juventude negra Agora tem voz acima! Você gosta de nós Gosta de nós Somos nós Somos nós mesmos Você gosta de nós Gosta de nós Somos nós Dos donos Eu venho necessário Eu digo um sonho Mas a metade do país É negra e se esquece Que tem acesso Apenas ao resto Que ele oferece Tampouco para tanta gente Tanta gente Tanta gente na mão de tampouco Pode crer Geração iludida Uma massa valida De informação Destorcidas E extraídas Da televisão Onde vocês estão? A gente aceitando Seu aceitado de óbito Tá ligado Faz tempo que é assim Mas depende de nós Fazer a nossa Mas onde estão? Eu te mereci na TV Nossos irmãos Artistas negros De atitude e expressão Você se põe a perguntar por quê Eu não sou a Rita Mas meu ponto de vida aqui Esse é o Brasil Quem eles querem? Quem eles querem? Evoluto e imusico Fazer tempo no distraque Ele te importa Um forte que não existe Esconde nossa raiz E meu dinheiro Não existe Engraçado 59 ele precisa Passa o dinheiro E meu dinheiro Ele nunca disciplina Minha pergunta aqui fica Quem estatista é tão famoso Qual você se identifica? Seiração 89 Agrupá 90 1991 Aham Holocausto O disco Holocausto Urbano 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 Gravador nasce em Mambuê Pegar Pegar Tem que ser saída E-D-I-R-O-C-K Passa Mas nesses eu falo Reparo Fico a pensar Que seria de mim Se não cantar O rejeitado Perdido não mudo É um bom exemplo Virei fundo no acento Fica atento A sargento é um laço Não muito confortável O cheiro é ruim Insuportável O via Tonto arrefluto Da noites de frio Onde muitos dormem E outros mortos Eu sou frio Sou chamado Tem indigentes pela sociedade E a maioria negra Já não é segredo Nem novidade Viver como um rock Jogado Os homens mulheres Crianças Ritimagem É a esperança É a primeira que morre E sobrevive a cada dia Certeza da etérea miséria O que se espera de um país decadente Onde o sistema é duro, cruel E grande gente Vivo sem saída 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 Mas muitos não providem Na verdade é porque assim querem Ficam ineptos Não se envolvem Não se mexem Se sujeitaram a essa situação Não pergunte pra mim E você é a conclusão Talvez a parte disso tudo esteja em você mesmo E a consequência é o descrédito Desastres Por culpa de você Que não se valoriza Eu digo a verdade Você me ironiza Conclusão da sociedade É a mesma que com frieza Não analisa Tireira lisa Só critica O quadro não soltere Você ainda espera Que o dia de amanhã será o melhor Você é manipulado Se finge de cego Ache desse modo Acha que é o mais certo Fica perdida Pergunta de quem é a covarde No poder da mídia O que é o sua? As ruas efetem a face oculta De um poema falso Que sobrevive A nossas costas A burguesia Conhecida como classe 9 Que nos gioteia a todos Nos negros pobres Por outro lado Adoro a nossa pobreza Pois é dela que é feita Sua gordita riqueza Pego sem saída 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 Seguiu um perigolo na porta do bar Jogando homenagens que eu tá indo em bar Sembrado de uma paz de camaradas A área uma das pessoas mais consideradas Ele não deixa a fecha, não forte ninguém Adianta vários altos sem olhar alguém Tem poucos bens mais que nada O Fusta 73 e uma mina apaixonada Ele é feliz, tem o que sempre quis Uma vida humilde, porém sossegada Um bom filho, um bom irmão Um cidadão comum com pouco de ambição Teus meus efeitos, mas sabe relacionar Você viu aquele mano na porta do bar Você viu aquele mano na porta do bar Acontece, acontece Você viu aquele mano na porta do bar Você viu aquele mano na porta do bar Atenção Você viu aquele mano na porta do bar Ultimamente eu dei ouvindo ele reclamar Que a sua falta de dinheiro era problema Que a sua vida pacata já não vale a pena Queria ser um carro confortável Queria ser um cara mais dotável Tudo bem, até ainda não posso dizer O cara de destaque também quero ser Ele disse que a vida é louca Disse mais que seu amigo é dinheiro não fosse Muito particularmente para mim não tem problema nenhum Por mim, cada um, cada um Digo, a lei da chama consumir é necessário Compre mais, compre mais Supera o seu adversário Seu status depende da tragédia de alguém Capitaliza o seu margem Ele quer ter mais dinheiro o quanto puder Qual que é desse mano? Sei lá qual que é Só uma logal A testemunha ou o lá Você viu aquele mano na porta do bar Você viu aquele mano na porta do bar Fazer o que? E o cara Você viu aquele mano na porta do bar Derezione Você viu aquele mano na porta do bar Derezione Derezione Você viu aquele mano na porta do bar Ele mudou demais, mande-se para cá É por causa de um rapaz de tripe estranho Quem promete pra ele o mundo dos sonhos Ele tá diferente, é mais como antes Agora anda, mas eu tô distante Não precisa mais dos aliados Negocinante, influente, não ao seu lado Sua mina apaixonada, vinte e solidária Perdeu a posição, agora ele tem mais Para as mulheres, para os clientes, para os artigos Para os dólares de bala, os inimigos No mercado da droga, o mais pra lado mais foda Em menos de um ano, o círculo de votação Ascensão meteórica, vantagem numérica Farinha e pura, o quanto que mais fatura O traficante diz, filho me tem culiar Você viu aquele vamo na pancada do bar? Ele matou o feinho, azeite frio Sete horas da noite, a funk, gente viu A distância, a linha de cobrança A casa estava cheia, banho, mulher, criança Todo cuidado, o seu nome no portão Não tinha dana pra pagar, porque não é coisa Tambor do tiro no meio da cara Olha, nossa BAC, credatória Liberção, recebe a sua glória Transformação radical, estudo de vida Aconte sossegada e tá, hoje o homicida Ele disse, se garante, não tá nem aí Usou e viciou, a molecada tá aqui Ele se torna dependência doentia Não dá meia noite Vamos a noite pra chegar de dia Tá dormindo os negócios, muita perícia Ele dá baixa, ele ameaça, é truta da polícia E não... Eu falei pra ninguém O momento que há, será que... Você viu aquele mano na porta do bar Ah, eu falei pra você Eu te disse Depois não vai dizer que Santo Antônio te enganou E o nome certo em 1994 Do disco Raio X Brasil Eu teria muito pra falar, mas eu não vou falar nada sobre essa música O homem na estrada recomeça a sua vida Sua finalidade, a sua liberdade Que foi perdida, subtaída E quer provar a si mesmo que realmente mudou Que se recuperou E quer viver em paz Não olhar para trás Dizer ao crime nunca mais Pois sua infância não foi uma de rosas, não Dá fé bem, lembranças dolorosas então Sim, ganha dinheiro, fica rico enfim Muitos morreram sim, sonhando alto assim Me digam quem é feliz, quem não se desespera Vendo nascer seu filho no berço da miséria O lugar de sorteio como atração O bar e o cadombra pra se tombar a bênção Isso é o palco da história Que clube será contado O homem na estrada É, rapa, vamos acordar agora Vamos acordar, fatiga terceira Não aceito mais sono, hein Como é que vai, sonho? É, equilibrado no barranco Como eu tô mal acabado E sujo, porém, seu funicular Seu bem e seu refúgio Cheiro horrível de esgoto no quintal Por cima ou por baixo Se chover será fatal Um pedaço do inferno aqui é Onde eu estou até o IBGE passou aqui O que nunca mais mudou Numerou os barracos Fez uma parte pergunta logo depois Esqueceram Filha da puta Acharam uma mina morta e estuprada Que viu e está com muita raiva, mano Estava irreconhecível O rosto desfigurado Deu meia-noite e o companheiro Estava na coberta o colesol Ressecado pelo sol Jogado ML estava só dez horas atrasado Sim, ganha dinheiro, fica rico, enfim Quero que meu filho nem se lembre daqui Tenho uma vida segura, não quero que ele cresça Com oitão na cintura, vai perder na cabeça E o resto da madrugada, sem dormir E nem pensa o que fazer para sair dessa situação Desempregado então Toma reputação Viveu na detenção Ninguém confia, não E a vida desse homem Vá sempre foi danificada O homem na espera Ei-ei-ei-ei-ei ― E aí-ei-ei ― E aí-ei ― E aí-ei ― bezel membrane Faltou água, já é rotina, monotonia, não tem prazo pra voltar Já fazem cinco dias, são dez horas, a rua está agitada Uma ambulância foi chamada com extra emergência Loucura, violência, exagerado Espancou a própria mãe, estava enviagado É, mas bem antes da ressar ele foi julgado Arrastado pela rua, pobre do elemento Inevitável lixamento, imagina só Ele ficou bem feio, não tiveram dó Os ricos fazem campanha, contas bolas E falam sobre o poder destrutivo dela Por outro lado, o pau móvinho ganhou muito dinheiro Qual o arco que é vendido na favela? E pra puxar dele sai, vai dar um rolê Não acredita no que vê, não daquela maneira Crianças gás, cachorros disputam palma a palma Seu café da manhã, na lateral da feira Molecada, seu futuro eu já consigo ver Só vão na escola pra comer, apenas nada mais Como é que vão aprender, sem incentivo de alguém? Meu orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz O mano meu tava ganhando um dinheiro Tinha comprado carro, até Rolex tinha Dei uma roupa no colete Abastecendo a trebaizada de farinha Ficou famoso, vindo notícia Arrendou dinheiro aos jornais Cartaz da polícia Vinte anos de idade Alcançou os primeiros lugares Superestado, notícias populares Eu vou rezar pra esse domingo não chover Viva Jorge Ben Inspiração total Espiritual Transcendental Ancestral A toda comunidade pobre da Zona Sul Vem de semana, meu pai Vem cá, vai Eu vou rezar pra esse domingo Vem de semana, todos querem diversão Só alegria, nós estamos no verão Vem de janeiro, São Paulo, Zona Sul Todo mundo a vontade, calor, céu azul Eu quero aproveitar o sol Encontrar os camaradas no basketball Não pega nada Estou a uma hora da minha quebrada Logo mais Quero ver todos em paz Um, dois, três, carros na calçada Feliz e agitada Toda prebousada As garotas abertas Eles davam os carros Despediçam a água Ele fazia festa Para os estilos Motor cinqueta Coroado com boca aperta Vem de florescente Queimada sorrisante Circulando como sempre Dos prebós do Guarujá Outros monos se esquecem Na minha não se cresce Sou assim, tô Legal Até me leve a mal Manifioso e realista Sou eu Me dê quatro bons antigos Pra não ser Olha o meu povo Nas favelas e vai perceber Aqui eu beijo Macaranga do ano Todo equipado E o tiozinho Me ama Seus filhos ao lado Estou indo no parque Eu foro com os biquentos eletrônicos Automaticamente Eu imagino A moleca tá lá da área Como é que tá Provavelmente Correndo para Itaca Jogando bola Descaço nas ruas de terra De todo jeito que dá De todo palavrão É o jeito deles Eles não tem videogame Às vezes sem televisão Mas todos eles tem dom Sua posição Caminhão A única proteção E de todos Proteção Proteção O último Lá tava pra Noel Escondem o brinquedo Plateado Milhava no meio Do mato O menininho De dez anos Achou o presente Era de ferro Com doze balas O fim de ano Foi melhor pra muita gente Eles também gostariam De ter desse grata De ver seu pai Fazendo pulpe Tipo atleta Gostam de ir ao parque E se divertir E que alguém os ensinasse A dirigir Mas eles só querem paz E mesmo assim é um sonho Fidem semana No parque Santo Antônio Vem de semana Santo Antônio Vem de semana Vem de semana No parque Vem de semana Vem de semana Vem de semana No parque Santo Antônio Olha só Aquele clube Que daora Olha aquela farda Olha aquele campo Olha Olha quanta gente Que sou venteria Cinema Piscina grande Olha quanta boy Olha quanta mina Tem corrida de kart, dá pra ver É igualzinho o que eu vi ontem na TV Olha só aquele clube que da hora Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora Nem se lembra do dinheiro que tem que levar Do seu pai bem louco gritando dentro do bar Nem se lembra de ontem, de ano e futuro Ele apenas sonhou a tropeia do mundo Através do muro, através do muro, através do muro, através do muro Lua de terra e céu, morro, a minha área me espera Tritaria na feira, vamos chegando Pode ver, eu gosto disso, mais calor humano na periferia A alegria é igual, quase meio dia, a euforia é geral Fala que moram meus irmãos, meus amigos E a maioria por aqui se parece comigo E eu também sou o bambamã E o clima do pessoal desde as 10 da manhã Está no samba, preste atenção no repito e atenção no acó A número é número ruim, baixa renda da cidade Comunidade, zona sul, dignidade Tem um pouco, o escadão, a diazinha, desce o morro Polícia, a morte, polícia, socorro Daqui não vejo nenhum clube, mole e furtivo Com a molecada frequentada e o incentivo O investimento no lazer é muito escasso Centro comunitário é um fracasso Se quiser se destruir, está no lugar certo Tem bebida e cocaína, sempre coberto A cadestina, 100, 200, 10 E seimar, esse é bom ser esperto Se me te dar os nossos ideias Alcançarem pra luz agradável Que sabe inevitável Nomes de estrangeiros que estão no nosso meio Pra matar M-E-R-D-A Como se fosse ontem, ainda me lembro Sete horas, sábado, 4 de dezembro Uma bala com a moto com dois imbecis Bataram o nosso plano que fazia o morro mais feliz E indiretamente ainda faz Fim de semana, trágico O sistema que é esse A molecada tem que aprender Fim de semana no Parque B O recado dessa música é bem claro Ou melhor, bem escuro O recado é Não conte comigo pra porra, menina Entendeu? Quanta água passou embaixo dessa ponte Ô Cunhei Peço licença pra cantar sempre Sempre Jorge sentou braçado Na cavalaria Quem sabe tanto Eu me sinto muito bem porque Estou na sua companhia Para que meus inimigos tenham terra E não me alcancem Para que meus inimigos tenham olhos E não me vejam E nem mesmo em pensamento Eles possam ter Para me fazerem mal Nem comer Armas de fogo do meu corpo não alcançarão Esbala as formas e lança se quebrem Sem o meu corpo tocar Guardas e correntes arrebentem Sem o meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Quem sabe canta? Sensacional Jorge é de capa doce Ale Maria Não preciso do seu julgamento Toma aqui, voz Atenção no cruzamento Vida dos outros, coisa e tal Céu lá E mano E é 2019 projetado para 2021 Século XXI, amigo Em algum lugar do Brasil Aqui, nessa, hoje Disco 998 Sobrevivendo no inferno Disco sobrevivendo no inferno E-D-I-R-O-C-K Vem, voz forte Fazer na conta Vem, por quê? Vem, vem 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 É comigo? Então tá Pode falar E-D-I-R-O-C-K Vou dizer pra você Que aquele moleque Sobrevive como o bando dia a dia Tá na correria Como vive a maioria Preto desde a nascença Escuro de sol Voltou pra ver ali Meu futebol Saí no dia das ruas É a meta final Viver decente Cê tem na mente O mal Tem o instinto Que a liberdade Eu Tenho a malícia Que cara esquina Eu Conhecer É o traficante Ladrão Toda raça Uma paga Alucinada E nunca embaçou Confia nele Mais do que na polícia Quem confia em polícia Eu não sou louco A noite chega E o frio também Ele mora E a perna Alucinada Cada hora Pra aquecer Ou pra esquecer Esse ar Deve ser Graça do meu senhor Pra sonhar Viajar Paranoia na escuridão Compostou o fundo De lama Mas o irmão Não quer crer Sem ser fugitivo No passado E vergonhado Se hoje Dizigo ter chegado Queria que Deus Ouvisse a nossa voz E transformasse a ver O mundo é mágico de nós Queria que Deus Ouvisse a minha voz Deus ouviu o que eles Quero ver No mundo mágico de nós Mulher cada seu futuro Eu já consigo ver Queria que Deus Ouvisse a minha voz O que eles querem Pra mim No mundo Mágico de nós Mulher cada seu futuro Eu já consigo ver Um dia ele viu a malandragem Com o bolso cheio Pagando a rodada Risar De vagabunda no meio A impressão que dá É que ninguém pode parar Um carro emboltado Sou no calo Homem na escada Ele só Sua raça do caralho Sua bagaceira só O dia inteiro só Eu vou ganhar dinheiro Vendo no prédio Pó Moleque zoro no pescoço A cofada vem Uma gotova do lado Pagando o pau Alguém A polícia passou E me fez o seu papel Dinheiro na mão Corrupção Malu do céu De verdade Caralho Gente pobre Periferia tem Você conhece alguém? Moleque novo Que não passa Os doce Já viu? Viveu? Mas que muito humano de hoje Virar esquerda E mora em frente Na vitrine Você vê? Você imagina na vida Do clipe Dizem que quem quer Segue o caminho certo Ele se espelha Em quem tá mais perto Eu não reflexo Eu duvido Ele vê Seu sonho no chão Se retorcer Ninguém liga pro muleque Tendo um ataque Fora ser Quem morrer dessa porra de caque Relaciona os fatos com seus sonhos Poderia ser eu no seu lugar As duas numa eu não quero desandar Por aqueles loucos que trouxeram essa porra pra cá Matando os outros em troca de dinheiro Me informa Seu sonho da sua vida Não me engorda Queria que Deus Ouvisse a nossa voz Que dança a nossa aqui Que o mundo mágico virável E da sua voz Queria que Deus ouvisse a minha voz Vem São Paulo Viva Viva No mundo mágico de óis Já tô sem você Eu queria que Deus ouvisse a minha voz Porque eles querem É o mundo mágico de óis Falei cada setor, eu já consigo ouvir Já de infeliz da terra, que tal? Ouça minha voz Já de irmão, já sem rã e já não rurão Vou pedir a mim Pra ter que ver, conseguir Abragar o vão Ouça minha voz Já de infeliz que eu sou caro e só de irmão Eu vou pedir a mim Já falei pro Guarulhos Já de infeliz da terra, que tal? Já tá bem, dois chaves de Tocurubi E, 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 e Alô, 12, Mimosa, São Rafaão E, 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 e Da que nasce, ei Da que nasce Meu Deus, eu já falei que eu acho essa música a maior assombrada, né mano? Ainda não é Oatocy Que o tipo de sangue tem tentado que euversem bem a todos e a maior arraim A linda sangra assim, preda paz como Não faz como Não faz como Preserva 28 do disco Já tem que ter um nem feito Preserva, preserva sua hora Parece que alguém está me carregando perto do chão Parece um sonho, parece uma ilusão A agonia e o desespero toma conta de mim Alguém do homem diz que é muito ruim Meu sangue é quieto e não sinto doa não durmente Não sente o próprio pior Meu raciocínio fica meio devagar Quem me fudeu, eu tô tentando me levar Cresceu, o movimento ao meu redor Meu Deus, eu não sei mais o que é pior Mentir a vida toda pra si mesmo Vou continuar e insistir no mesmo Eu me lembro de um fulano Mata esse mando Será que errar dessa boca humano? Errar a vida inteira é muito fácil Pra sobreviver aqui tem que ser mágico Me lembro de várias coisas ao mesmo tempo Tô como se eu estivesse perdendo tempo Pode crer, a ironia da vida é foda E valor tem, quanto valor tem Uma vida vale muito, eu vim saber só agora Deitado aqui, os palos na paz, tudo lá fora Puxando ferro ou talvez batendo uma barra Pode crer, também tá bom Tem alguém me chamando quem é Apeitando a minha bala Um tempo a esse de mulher O choro, a paz, engolir as palavras O lenço que enxuga meu suor Enxuga a sua própria lágrima No rosto de uma mãe Que é da mágica e nunca me deixou faltar Ficar sozinho Me ensinou o caminho Desde criança, minha infância Mas o meu quadro na lembrança A ignorância na periferia Eu sou mais um Agora você, rapaz, rapaz como um A lida sobre a si, predatória A lida sobre a si, predatória Preserva, preserva, preserva a sua glória Queria atrasar o meu relógio Pra mim vale muito Menudo a morte e ódio Mas me sinto fraco e defeso descontegido Eu vou mais alto com o céu Pra te levar comigo O seu encosto na sua vida Você criou um outro Sem cura, sem alternativa De enganar pra quê? Se vinha vira pó Fiquei muito pior Seguro de seu C.O. O preto aqui não tem dó Mas uma vida de experiência ali é só Uma bola, malem, por uma vida do meu povo Um pente tem guise e sempre ao menos um outro Então, enquanto os manos iguais a mim se foram Perdo, perdo, pobre Cuidado, socorro O que que pega aqui? O que que acontece ali? Vejo isso frequentemente Desde moleque Exigidade já era o bastante Então, tentar não vale, irmão Tiro de monte Forte nem se fala Eu vejo o cara agonizando Chama a ambulância, chama a ambulância Depois ficava sabendo na semana Que dois já era Os pretos sempre teve fama No jornal, revista, TV Mas aqui é natural É comum no ciclê Caralho, não quero ter que achar normal Ler o mano meu Roberto com o jornal Normal, cotidiano, sou em fora Quem entra tem passagem Só pra ir e me diga Que adianto isso faz Me diga Que vantagem isso traz Então, a fronteira entre o céu e o inferno Tá na sua mão Nobre milímetros de carro Cusão, otário Que porra é você? Olha no espelho E tenta entender A arma é uma risca pra pescar Você não é uma polícia pra matar É como uma borra de neve Morre um, dois, três, quatro Morre mais um em pele E tu na pele E beijo entrando em cena Tomando estilo Igual a feminina cinema A rapa da Doastro de Godó E a rapa da Sabi 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 A vida unida Eu tô ouvindo alguém gritar meu nome Parece um mal no meu É voz de homem Eu, eu não consigo ver quem me chama É tipo a voz de ouveira Não, não, não Gui na Taigã Mas será me dizer que morreu? Não sei Última vez que eu vi Eu lembro até que eu não quis Ele foi Parceria forte aqui Era nós dois Louco, louco Louco como era Fumava pra caralho Sem miséria Louco e ponta firme Meu professor no crime também Meu sangue viu, não dava amor pra ninguém Você sabe, aquele vano era foda Só boto nervosa Só roupa da moda Só mina gostosa Deu uma pá de blusa pra mim Naquela fita da boutique Eita aí Ciência de chervão Também quero ser assim Vida de ladrão Não é tão ruim Pensei, entendo Outro assalto eu colei e conto Lembra? Aí, o Gui na deu mó foda Aí É pouco, esse silêncio fala alto É um assalto Todo mundo no puxão O silêncio fala alto, malade Deixa cada um imaginar o que quiser As mulheres sem entrar em pânico O palco tá instalado Por favor Atenção, atenção DJ quer o DJ comparecer ao SSO É, daquele jeito Ó só Vi o sistema, meus pés Apavorei, desempenho, nota 10 O dinheiro na mão O cop já tava vendo Segurança tentou ser mais estreto Então foi defender o patrimônio do Playboy Não vai dar mais pra ser super-herói Quem montou? Se seguro vai cumprir Pergunta pra mim Não é tão ruim Foda-se daí O Gui na noite adora Se reagir Uh Se tua nada tá ressecada E a minha vida escorrer pela escada Se eu sair daqui eu vou mudar Vai pro... Eu tô ouvindo alguém me chamar Eu tô acertando Eu tô ouvindo alguém me chamar Eu tô ouvindo alguém me chamar Tinha um maluco lá na rua de trás Que tava com moral até demais Foi flagrão Reviva aplausos dos bons Especialista em paz de mansão Comprava, bebendo, arquipiria Chamava a molecada e distribuía Eu sempre que ouvia ele tava só O cara é gente fina Mas eu sou melhor Eu aqui da pior Ele tem o que eu quero Jóia escondida e uma três outro zero No desbaratino ele até simplicia Se foi em que morava até que eu existia Eu brilho na janela Eita A bola da vez tá vindo televisão Entrando O que tá no portão Eu e mais um bala Como é que é ninguém? Foi assim se dirigia a mim E ria, ria Como se eu não fosse nada Ria Como fosse ter virada Estava em jogo Meu nome e atitude Era uma vez homem rude Fulano sangue ruim Caiu com o olho aberto Tipo me olhando E jurando Eu tava bem de preta Aceitei o seis Eu vi O que não foi do mais do outro Lembro que um dia o Guilherme falou Que não sabia bem o que era amor Falava sobre a sua infância Uma mistura de ódio Custação e dro Tipo me era humilhante pra escola Usando a roupa Nada de esbola E tem o pai inútil E do de dó Mais um bima do Que nada foi pra escola Sempre a mesma merda Todo dia igual Sem feliz aniversário Vasco ou Natal Longe dos cadernos Vem depois A primeira mulher E o 22 Eu estou me estimulando Assalto do busão Se foi um ladrão E não se sente mais inferior O que tem agora eu tenho o meu valor Porque eu tinha uma admiração Considerava mais do que meu próprio irmão Ele tinha um certo dó pra comandar Tipo linha de frente em qualquer lugar Tipo condições ocupar o cargo bom E tal, talvez em uma multinacional O fora eu gosto Que desperdício Aqui na área acontece muito disso Inteligência e personalidade Sempre bufando atrás da porra de uma grade Repetição de comportamento é muito comum Repetição de comportamento é mais comum do que me mirada Todo santo dia Me buscar o ar pra respirar isso eu devo ver Quero ver São Paulo Repetição de comportamento é o que mais tem Minha história vai ser encontrada assim Yeah Vamos Aconteceu em São Paulo Dia primeiro de outubro de 1992 Oito horas da manhã Oh Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vestia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de um hakaká Betalhador alemã Odisrael Estraçalha ladrão que nem papel Oh, raca, murada e fé Mas o cidadão José Germindo o estado O PM bom Passa a fome Medido a charitonção Me sabe o que eu desejo Sabe que eu peço Dia tá chuvoso O clima tá tenso Vários tentaram fugir Eu também quero Mais em um assim A minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a relação? Eu mando o rembado Dá comer dose de véus Eu não sei Tá ruim na vida? Ele ainda tá com aquela mina O que tem? Pode ver, moleque é gente fina Ei, diria um dia menos Ou um dia mais Sei lá, tanto faz Os dias são iguais Acendo o cigarro e vejo o dia passar Mata o tempo pra ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher Você sabe, isso o cabelo é diferente, né? E toma soco toda hora Ajoelho e beijos É morrer na rua, né? Cada evento Uma mãe, uma criança E cada crime, uma sentença Cada sentença Um motivo Uma história De lágrima, sangue Vidas em glórias Abandono Miserra, ódio Sofrimento Desprezo Desilusão A todo tempo Dá um misturo e vem E essa química e pronto Esse é o novo detento A merda No corredor Na cela No prátio Ao redor do campo Em todos os cantos Mas eu conheço o sistema Meu irmão Aqui não Aqui não tem santo O que é ratatata? Preciso evitar Que o safado faça minha mãe chorar E a palavra de honra me protege Pra viver no país das calças verdes Fique em casa Ainda é 9,48 Relógio da cadeia Onde câmera lenta Ouvida bandida Sofrida Mal compreendida Mesmo meu parceiro Xandão Meu compadre batatão Meu compadre nem grita Toda rapa da fontão Avenida Sabi Hey Ratatata Mas o Beto vai passar Com gente de pé Apressada Católica Lendo jornal Satisfeita e pago Tá com raiva por dentro A caminho do centro Olhando pra cá Curiosos é lógico Não é o jogo lógico Minha vida não tem tanto valor Quanto o seu celular Seu computador Hoje tá difícil Não sai o sol Hoje não tem visita Não tem futebol Alguns companheiros Tem a mente mais fraca Não suporta o tédio A homem que está Graças a Deus E a Virgem Maria Falta só um ano Três meses e três dias Tem uma cela lá em cima Fechada Terça e terça-feira Ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte Que eu sou Um prêmio se focou Doençou Qual que foi Quem sabe não pronto E atirava em seus seres De ponta a ponta Nada deixa o homem Mais doente O que? Não mudou o que eu falei Aí moleque Me diz Então você quer o que? A vaga tá lá Esperando você Pega todos os seus arquivos E corta todo o seu currículo No prêmio E limpa A minha pandeira é sem futuro Sua cara fica branca Desse lado do muro Já ouviu falar de luz Que creio do inferno com moral Um dia mais no Carandiru Não, ele é só mais um Comendo rango assim E com perumonia E tem mano de ossas Foto, já de Davi Parelheiros, Mochi e Badu Já de Brasil, de Alavista Já de Ângela, Heliopolis Tem também o que? Paraíso é polêmico Isadão, sangue mal Tem moral na quebrada É, mais pro estado Só um número, mais nada Nove pavilhões Sete mil homens Que custam trezentos em reais Comer escada Na última visita O neguinho veio aí Trouxe uma fruta Malboro Fui Ligou Pro pirata lá na área Voltou Com cadê de vermelho Pra cadê Salvador Pagando de cartão Pagando de cartão Ele xinga Ele abusa Com uma nova E me limpa debaixo da briga Aí, neguinho Vem cá Os mano, onde é que dá? Vem do agência e cururu Que tentou me matar Aquele puto é ganso Filanta é forno manso Ficava muito doido E deixava a mina só A mina era vigi E ainda era menor Agora foi chupete Troca de pó Se esses trapos me camota Se eu tô na rua é foda É, o mundo rota Ele pode vir pra cá Mas não, não Já, já Meu processo tá aí Eu quero mudar Eu quero sair Se eu convisse fulano Não tem pá Não tem público Vou ter que assinalo Amanheceu com sol Dois de outubro Tudo funcionando Limpeza, jogo De madrugada Eu senti um calafrio E não era do vento Não era do frio Assento de conta Que quase todo dia Tem outra logo mais Eu sabia Realdade é o que todo preço tenta Conseguir a paz De forma violenta Se o salacuário Eu sacanei alguém Leva tudo na cara Igual o Frankenstein Fumaça na janela Tem fogo na cela Fudeu foi além Se pá Terrepém A maioria se deixou envolver Vai por uns inconscientes Que não tem nada a perder Dois a dois considerando Passaram a discutir Mas não me imagina O que estaria por vir Afigantes, homicidas Estelonatários E uma maioria de moleque Precário Era a brecha que o sistema queria A BZML Chegou o grande dia Depende do senhor Não de um só homem Que prefere ser dentro Pelo tempo Tem que pôr Navia e champanhe Flory foi almoçar Que se foda minha mãe Cachorros assassinos Gás é trimogênio Que mata mais ladrão Ganha medalha de prêmio O ser humano é descartável Do Brasil Brasil O pódio desusado Com o brilho Cantadeira Paca o que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Ratatatá Só que jorra como água Do ouvido da boca e nariz O senhor é meu pastor Pertorre o que seu filho fez Morreu de lixo Não sabe o que te tem Se bata sem repórter Sem arma sem socorro Vai pegar HIV A boca do cachorro Cadáveres no peço O pátio interno Adolf Hitler Sorri no inferno O rombo ao corpo do governo É filho Sente pena Sou ódio Enrico Maiera Atatá Eu li sou a gripe Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar No meu depoimento Dia 3 de outubro Diário do Detecto São Paulo 24 de novembro 21 anos depois Pela primeira vez Na história do Brasil O número de homicídios Esperou a casa De 60 mil Em um ano 72% Desses homicídios São causados por armas de fogo 54% das vítimas totais Do país São jovens Entre 15 e 29 anos 72% das pessoas Assassinadas no Brasil São negras Ou pardos Esse índio Significa Como você já deve ter ouvido Anteriormente A cada 4 pessoas Mortas pela polícia 3 continuam sendo negras Aqui é o livro E Jorge Mário da Silva Mais um sobrevivente Aleluia Sobrevivi até 2019 Senhor Glória Inacreditável Aleluia Forra do Magulho Tintinco 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 1908 Tintinco 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 Minha intenção é ruim Esvazio o lugar Eu tô em cima Eu tô afim Um, dois, pra tirar Pessoal, o que é pior O que você tá vendo O que tá aqui Não tem dor 100% A primeira foi A segunda foi Tenho uma missão E não vou parar Meu destino é pesado Pra ter meu chão E apagar Matar o dinheiro Tem muita munição Na queda Na sensão E atitude Valei Tem disposição Pro mal E pro bem Talvez você se usade Com o anjo O gajo Com o juiz Ou o réu O bandido do céu Falando O otário O patro sanguinário Trocate na dor Se for Desenção Revolucionário O marginal Antigo e moderno Roteira do céu Com o inferno Astral Imprevisível Como um ataque cardíaco O verso Violentamente Classífico O que passa a botar Seu raciocínio E pra gravar Seu sistema Negó Sou seu filho Pra mim ainda é pouco Pra cachorro Lombo Dia número um Terrorista Da periferia Eu tenho pra você O rap dele Eu não sou da Rachada de PT Met bet Como previsto Precisa E já morre Depois de tudo A fulha Nena ressuscita Outra vez Acionado Pelo patro Versículo 3 Tilhas da puta Vai radiar Generar radiação Força a proteção Contra a povardia É a pressão É a pressão É a pressão Corre Que te ama puta Vai pro São Paulo Pra onde tá sempre bom Eu tô na rua de bombeta e molectão Din din don Rap é o som Quebona no Obama Marrom E aí Chama o Guilherme Chama o mano Chama o Zinho E o G Aqui o Chama o Eder Vão aí Se os outros vão no bem Pela arde tudo bem Melhor Vem aqui Por lá no tobe E aí Cumulou dois vão no tru Acendo pra mim De jaco De sentir De tênis calçadinho Ei Então sai fora Nem vai Nem enrola não Eu vou na pena Dar ideia Nesse tipo aí Ontem a noite Eu vi Na beira do asfalto Dragando a morte Soprando a vida Pro alto Ó os caras Ó o fó Pelo e osso No fundo do ponto Vai de cragante no bolso Ninguém é mais que ninguém Veja bem Veja bem Eles são nossos irmãos também Má de cocaína e crack Whisky, conhaque Mano boy, rapidinho Cê é o lugar de desconto É, daqui sou eu pra falar De que cheiro Ok, fuma Não dá Nunca te der porra nenhuma Você fuma o que vem E tapa o nariz Bebe tudo que vem Faz o Tiago feliz Não, você vai terminar Tipo outro mano lá Era um preto de coar Ninguém tava Deu um mó Estilo de Passa com o imãe Dele espuma É, jeito muito de ser Eu trepe no rolê Curtia um funk Joga com uma bola Buscava pretanilha No portão da escola O exemplo pra nós Com moral, boy, flop Nós começamos com o ar Com os playboy No chão Já, já, já Ô, tanta vida O teu fake Só vida de elite Pararam vários drink Muita de modique Tô daquela forma Sabe, sou Sem limite Sou bom Mas vou burra Faz os nove anos Tenho os quinze dias Eu atraso Vi um mano Sem ter que me pedir Um cigarro Com o tiozinho No ponto Deite o grupo zoado O cara cheira A ciência de medo Muito louco De ser nao que Logo seu Agora não oferece Mais perigo É, viciado Doente, fodido Inofensivo Um dia um PM Nego veio me babalar Disse que eu me vou No meu lugar E foi O teu nome nessas condições Será assim que eu deveria estar Irmão O demônio fode tudo ao seu redor Pelo rádio, jornal MC, hot, dot E oferece dinheiro Vou prestar ponta Uma ponta Vida seu caráter Rouba sua alma É, depois de joga na merda Sozinho Que eu somo preto Tipo o ar do nervinho E a palavra Devia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja meu senhor Que não deixe o pano aqui desandar Nem sentar o dedo Vida da puta E a data Vida da puta Vida da puta Quatro minutos se passaram e ninguém viu Ou mostram que nasceu em algum lugar No Brasil talvez o mano que trabalha debaixo do carro sujo de óleo E em quadro o carro fecha na febre consumindo os olhos O mano é cantando vela pro dia inteiro no sol Ou o que vem de chocolate de farol em farol Talvez o cara que defende o pobre no tribunal Ou que procura vida nova no condicional Ou vem no quarto de madeira, vendo a luz de vela Ou vem no rádio, velho, no fundo de uma sala Da família real e preto como eu sou O piscito é guerreiro que defende o corpo Eu não budo, velho, quando eu vi ludo Os pônicos de morro tem, eu sei de tudo Toca de dinheiro e os carrão-có Tem mano que rebola e eu já te mandou Vários paciços falam a merda, mas todo mundo ri Talvez branquinha aplaudir Na sua área tem fulano até pior Cada um, cada um, você se sente só Tem mano que te aponta o copo e o copo e o copo é sério Pode suar a cor, não toca a pita nem E acabou, sem dói, sem dói Foda-se sua cor e nem prosseguem com a camisa E quando a se fuder, você sabe porquê Pra onde vai, pra que vai te baripar De esquina, esquina, pega esse pita pronto Troca com cocaína, enfim O filme acabou pra você, que fala não vai te vestir Aqui não tem no ver, para os meninos da chama Fluminense sem grande Eu sei! Eu sei! Nós moramos só como a Seirlândia Que vai as luzes ao estando, sou de Santo Amaro Tem um vento tipo água, né? É foda! Pode assistir a propaganda e vê Não dá pra ter aquilo pra você Queimado e forgado de brinco, puto Roubado o dedo, barro na avenida, rebolsa Correntinha das moças, madame de bolsa Dinheiro, não te migo, mas não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara que sou mina do sinal Pomei no jogo real, minha chance era pouca Mas só fosse aquele moleque de todo Que cativa o cano dentro da sua boca De quebrada, sem roupa Você e sua pena, um, dois, nem me viu Mas não, eu permaneço vivo Eu sigo a mística, boto quanto o nome Contariana e estatística Sou comercial de TV, não me engana Eu não preciso de status, nem fama Seu carro e sua grana já não me seduz Nem a sua ruta, de olhos azuis Eu sou apenas um rapaz Latino-americano, apoiado Com mais de 50 mil anos Efeito colateral, o seu sistema vem Racionais, capítulo 4, 3,5,3 Filhas da puta Pá, pá, pá Trouxe a hora do gueto Trouxe a hora da alma A você Trouxe a hora do espírito O sobrevivente O mais resistente Você, o escolhido por Deus Naturalmente, o mais forte Que não se tornou comida de tubarão Nesse transcrótico, transatrótico, mal sucedido Aqui, nessa noite Eu vou falar do libertário Vou pro som Essa é pra você Essa é pra você Diga, por que não mostrou Essa é pra vô Essa é pra vô E por que não mostrou Essa é pra vô Que é novo Eeeh O Negro drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas Que eu chopame O Negro drama Cabelo crespo A pele escura A ferida achada A procura na cura O Negro drama Quem tá vendo E não vê nada A não ser uma estrela Assim longe Meio ofuscada Sente o drama O preço só acontece Amor O ódio A insana Me canso O Negro drama Você tem drama E quem dá comigo O drama que eu carrego Pra não ser mais um preto pro giro O drama da cadeia e pavela Tomou low-sangue, sireno e show me dá Passageiro no Brasil, São Paragonia Que sobrevive meia só, assim como a dia Periferios e elas cortiços Você deve tá pensando que você Eu vou com isso, desde o início Por ouro e prata Olha quem morre então, deixa você quem mata Recebe o mérito, agora vem pra te estumar Vira o pobre, preso ou morto, já é curto Histórias, registros, espíritos Não é conto nem fábula, ainda é um mito Foi sempre dito que preto não tem face Então, molho castale não, foi você que fez Funciona, eu sou limão O mestre tá de batalha, eu era cara Agora é sua, a própria na vara Um milho pra nós, sou exemplo de vitória As trajetas sem glória O dinheiro tirou o homem da miséria Mas só pode a cara de dentro dele apagar Sou fofo, que entram e compram pra vencer O que a mente tem de esquecer Olho pra trás, vejo a estrada que eu trilhei Só pegou na mão Entre as frases, espaldas e para a metapa Tu quem é quem? Os money das mina fracas Nego drama de estilo Da sué, se for Tem que ser, se tem meu milho Entre o gatilho E a tembestade Sempre há pra um vaco Sou homem, não é tobad E Deus me guarde Pois eu sei que ele não é neutro Vixe, os ricos Exama os que vêm no gueto Eu visto o preto Fudei até por fora Guerreiro Forra, tá entre o tempo e a memória Rola, flora Essa história Bicho fala de paz Fala pro mano Pra quem não morre também não morre O tic tac Não espera Veja o ponteiro Essa estrada é venenosa Cheia de manteiro Pesadelo É um elogio Pra quem vive na guerra Paz nunca resistiu No clima quente A minha gente sofreu E um pretinho Soca o dênero É um liso É um liso Essas opções Essas opções Vem São Paulo, 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 vem, 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 vem Uma negra, uma pia sobre os braços, solitária na floresta que sofreu Essa é você, olha outra vez o rosto na multidão, a multidão é o rosto sem, rosto e coração São Paulo, terra de água, céu, a garoa rasga a cara, é a torre de babé, família brasileira Dois do outro mundo, solteira de um comissão, vagabundo luz, caberia ação A cena vai o bastardo, mas o filho paga, sem pai também Senhor de gen, eu sei, bem que você é sozinho, sem comentar Você não entra pra ser, disse que era bom e a sua velha ouviu Um disco, Red Bull, tenis, drag e fuzil, seus carros é bonito, eu não sei fazer Internet, 20 cassete, os carros loucos, atrasado eu tô um pouco sim Sou jogador sujo e eu amo em casa, eu sou problema de montão de carnaval A carnaval é vida, sabe, eu sou leão, pode matar o seu que tá Tem problema com escola, eu tenho mil, mil vida Não é acreditável, mas seu filho nos imita, no meio de vocês ele é mais esperto Diga e fala, gira, gira, lã, dialéctica, se não é mais seu, diga Eu pego o seu rádio, tomei, cê nem viu Mas é isso, era aquilo, cê me dizia, seu filho que eu cê fez Guirani, agora eu vou cê do Tupac, aí que tal o que cê diz? Seu dinheiro do tema vai tentar ser feliz O quê? É bacana que eu te gesto com assim O que cê, o que cê faz, é o que cê fez por mim Eu recebi seu rique, quer dizer que te diz Esquenta o céu aberto e para o que maneiro te vergonha Eu não morri, tô firmão Eu vim aqui, você não, cê não passa por do mar vermelho, abri Eu sou um homem duro, tô quinto pra ouvir Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia mais, esses dão de pé limpar Eu sou funk, de hoje vem os diamantes Da lama, valeu, mãe, vem o cama O que é, o que é, clara e salvada Cabe em um olho, pese uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta E que linda da dor, morada predileta Na calada ela vem refeita, vingança Outro desespero, rival da esperança Pode ser causada por Vermes e mudanas E o espinho tá frua Como é que você ama, amante do drama Vem pra minha cama, por querer Me fez sofrer Eu que me joguei forte, eu que me senti Seria fraco quando outra delas vir Se o barato é louco, o processo é lento No momento, deixa eu caminhar com outro bem Que adianta ser durão e o coração ser vulnerável O vento, ele é suave, mas é frio e implacável Morrou a letatrice do poeta Correu no rosto pardo do profeta Fé e sai da reta A lágrima de homem vai cair Isso é só meio ampla a eternidade Discriminou, chora Tá bom, falou? Louva pra culpa, irmão Aê, Jesus chorou Esporra, barra, barra, bomba Vou te falar, tô chapando Eita, mundo bom de acabar O que fazer? Toda fortaleza tremeu E quase tudo a sua redor Melhor se corrompeu Eita, pera lá, muita calma, ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lá no rosto, nas águas, sacada da pia Nada como um dia, pô, do outro dia Quem soubeu o seu lado direito Tá balado por quem vem, lingo É desse jeito Tomo mal, sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, toque com olheira Na mente, sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou na noite anterior Alô Aê, dorme, doidão Mil fita acontecendo e cê aí Coração Ó, meio de vinte, ó A fita é o seguinte, ó Nés queirando não, ó Fita de um mil grau Onde eu tava ali de cb no pião Com tudo a firmezão Cê tem que conhecer Cê, pã, cê liga ele Vai saber de repente, ó Fazia até um rap no passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita quando tem que ser Red show, presta atenção Vai vendo Parei pra fumar ou de remédio Com os moleque lá e pá, trafica nos prédios Um que chegou depois, pediu pra dar uns dois Logo o Patricio, ó Não vão escarar Fumaça vai Fumaça vem Chapou um pouco Cê abriu que o Neuma flow ficou louco Dava eu mais dois minutos E uma mina num tempo A prata show E o Madovi no Quina O verme cê atacou o brau Falou uma pá do C Tipo o quê? Esse brau aí tá cheio de querer ser Deixa ele morcar, vir tão cara quebrada Vão ver se é isso tudo quando vê as batadas Ele feria nada, só pensa nele mesmo Multado no Didi e ele está no mó veneno O cara dele tu tá Cada olho seu corre Tudo pelas redes, bato dos bobs Eu mesmo sou catávua Numa hora dessa vou Me destacar pro outro lado depressa Vou comprar uma house de boy Depois a longo Vão me chamar de senhor no profumo Mata ele só, zona sul que é a pá Diz que ele tira nós, nossa cara é cobrar O que cê quiser nós quer Tem que tem Tem que tem Eu não pago pau pra ninguém E eu só registrei né Eu nem era de lá Os mano tudo só ouviu Ninguém falou lá Quem tem boca fala o que quer Eu tenho nome Paga a atenção das mulheres E dos homens Amo minha raça Luto pela dor O que quer que eu faça é por nós, por amor Entende o que eu sou Entende o que eu faço Entende a dor e as lágrimas do palhaço É Mundo e tem proposição Puro tris Transforma o irmão meu No verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprios pretos não tá nem aí com isso não Olha o tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata um O que tem é gente ruim, jão Toma aí, não falo assim, pô nem turma Meu mamão, pela senhora Já não cabe essa turma Dinheiro é bom, quero sim Essa é a pergunta Mas dona mana, fiz de mim um homem Não é uma puta Ei, você, seja lá quem for Pra semente eu não vim Então se enterrou O inimigo invisível Judas encolou Perseguido, eu já nasci Demorou Apenas por trinta moeda O irmão corrompeu Atire a primeira pedra Que tem rastro meu Cadê meu sorriso? Onde tá a ré? É quem roubou Vanidade é rai Até Jesus chorou Lágrimas 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 Oh Vem brilho e azul, hotel Pisca só com o inciso escuro do céu Chuva cai lá fora e aumenta o ritmo Sozinho sou agora meu inimigo Me estimulir pro seus pai bem Pensamentos boos, pai Me ajude, sozinho eu penso merda pra caralho Gente, não acredito, posso e admiro Brincava pro justiça e traz levodil O Malcolm X ganhou de pleno, um parvete Hey Tchê, Guevara, Chupa, Pop, Malê E o Evangelico, Mate, Lutequim Não joga pérolas, burco, irmão, joga lavade Eles preferem assim, cê tem de usar pioyage Cristo que morreu por milhões, mas só Andou com apenas doze, mas um fraquejou Peliferia Copos vazio e sem ética Lotam os pavó de rumo a cadeira elétrica Você sabe o que é frustração Máquina de fazer vilão Eu penso mil fita, vou me enlouquecer É foco, que hoje diz assim como me vê Famoso pra caralho, gurão, xing fruta Faz seu mundo dão, jão, a vida é curta Só a modelo por aí, dando foi Põe elas pra chupar e manda dar depois As garras madrugada só de mil e cem Dizão é uma truta, não tem pra ninguém Se a povinha é o cão, tem e se defende Câncer, câncer ou não, câncer só de qualquer jeito Prozá se arrebenta, de repente vem de guai O quanto quarenta, só querer, dá no peito Mas se só de pensar em matar, já matou Meu filho, eu vi o pastor Filho meu, não inveja, homem violento E nem se engane dos seus caminhos Espalha a medalha de um vencedor Chora agora e depois, irmão Jesus chorou Isso aí É lógico que às vezes fizemos aquele rap retroativo também Cheio de mágoa, de ranço, de vingança, de ódio, de neurose Daquele um, daquele outro Que não tava porra nenhuma Mas você fez uma música pensando naquele cara Não vale nem a pena, mas ganhei dinheiro em cima Toda história é uma esperança Onde a esperança é a fé Onde a fé é a esperança Onde está a sua fé, guerreiro Onde está a sua fé, São Paulo É, porque eu sempre fui sonhador É necessário sempre acreditar que um sonho é possível E o céu é o limite E você, fruta é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase que o sofrimento alimenta Mas a sua toragem e a sua família Precisa de você, lado a lado se ganhar Pra se apoiar, se perder Falo do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal Que o meu teu afeto é Olha as criança, que é o futuro, a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio, ganança Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto mora o desempregado, viciado, se afunda Falo do inferno, irmão, falo do som, então Falo da rua aqui pra esse louco mundão E o caminho da cura pode ser a doença E o caminho do perdão, às vezes é sentença Desavença, treta e falso real A ambição é como um velho que sai dos irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das travas perdidas Eu fui hoje a abro louco, mas hoje eu tô sóbrio Guardo o recorte enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no gato Eu tô lirico, falo do cérebro e do coração E de egoísmo e preconceito de irmão pra irmão A vida não é problema, é batalha, é desafio Todo destaco, é uma lição, é um sinto É isso aí, você não pode parar E esperar o tempo ruim e te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém, o que morriu Pra esbarrar, uma mena gravidade E o mano tá lá, trancafiado Ele sonha na direta, pra liberdade Ele sonha, e um dia eu vou tá pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera o tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe, no futebol Alguém sonhando pra medalha, eu sou lugar ao sol Porém, pra ser o que? Se o maluco não estudeu Há 500 anos de Brasil, e o Brasil aqui não é lá, mudou Desesperou, aí, senado louco Invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espírito e derradeiro da realidade Não é areia, conversa, chaveco, porque parece É abrir o boteco, ser empresário não dá Estudar, repensar, tem que trapar, ripar Os irmãos, sustentar, ser criminoso aqui É bem mais prático, rápido, sábio Ou simplesmente esquemar, tá de gol Será extinto ou consciência Viver entre sonhos, que é o melhor da sobrevivência E aí, São Paulo? μια, progresso, prosperidade internacional Sempre forte que o reino Ka-ra-ra Conhecido para isso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça verde, o diabo deixando de terra O mundo moderno Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça verde, o diabo deixando de terra O mundo moderno, as pessoas nascem ao contrário Se calo, eles se pisam se traem, se matam e pararam As cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si, o que sobra é do outro Que nem o sal que aquece, mas também apodrece Esgoto é muito louco, olhar as pessoas A atitude no mal, influencia, melhoria boa Morrer na toa, matar na toa, que mais Empresa à toa, sonhando com uma vida boa A vida boa é o futuro, caga Quem se firmou, falou, quem não ganhou O jogo entrega, faz uma queda em vários bilhões Na básica metrópole, em suas várias contradições É incontável, inaceptável, implacável, inevitável Pelo lado miserável, se sujeitando com mingalhas favores E esquivando, entra em noite de medo e horrores Só é a fita, treta, cena, a gente reta Pode continuar sempre os mesmos problemas Mulher em dinheiro, tá sempre envolvido Vaidade é missão, munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel foi morto pro Caim Enfim, quero vencer, sempre não trago ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é o certo na guerra ou na paz Se for um sonho, não me acorde nunca mais Boleta russa, quanto custa é gatilhar Eu pago o dobro pra você em mim acreditar Esse cara que veio te ver aí É de ro... Banda não veio te ver aí, doidão Aí doidão Banda não veio te ver aí, dá uma ideia no você aí Certo? Banda não veio ali de pertinho, ele veio só pra te ver Caros da fé, senhoras e senhores A escola do soul music brasileiro Em diamante Está entre nós Aqui, vem prestigiar Humildemente o Racionário Muito obrigado Caros da fé, está entre nós Muito obrigado, senhor Caros da fé Quem não lembra? Quem não lembra? Me perguntaram muitas vezes Vocês acharam que isso poderia acontecer Que ia acontecer tudo isso? Tudo isso? Eu só queria fazer um rap Procurar alguma coisa pra fazer, na verdade No começo do começo do começo Eu só queria arrumar uma namorada Né? Sim Dificuldades à parte Se a gatinha da festa me notasse Já era ponto O simples fato de participar do concurso Já era um bom começo Bom, você veio comigo, ok? Um concurso de rap no Asa Branca de Pinheiros No ano de 1988 Linoclis estava lá Ele era uma criança ainda, né? Era uma criança Mas já estava na pista, né, Bruno? Mas estava lá Os metralhas Começou num concurso de rap Lá no Asa Branca de Pinheiros Ó, barata, não é? Ó, vida bandida sofrida Porque eu sou cheio de querer Porque o dinheiro é pouco pra nós Com mais gasolina, munição, motor, mais veloz Luta de igual, por subir os degraus, precipícios Vem, vida difícil Com o povo feliz Pelos mais e melhores dias das nossas vidas Eu digo Fé em Deus, que ele é justo Irmão, nunca se esqueça Lá guarda, guerreiro Levanta a cabeça, truta Onde estiver, seja lá, como for Tenha fé, porque até o lixão não se foou Olhe por nós, pastor Lembra da gente No culto dessa noite Irmão, sempre quente Admiro os crente Dá licença aqui Uma função, bota a vela Desculpa aí Sinto às vezes meio pá e seguro Que nem ouvir a lata Sem fé no futuro Se vem alguém lá Quem é quem? Quem será, meu bom? Dá meu brinquedo de fura, moretão O Deus, pico, que me vê Com escuta na balada Tenta ver, quer saber de mim Não vê nada, por quê? A confiança é uma mulher ingrata Que te robe Que te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar Só na tela Sua busca ameaçar Me catar o prisioneiro O pico demoguela Fique bandidão Foi em casa na missão Me trobar na coab De camisa larga Vai saber Deus que sabe qual é Maldade comigo Inimigo, não me quer Tocou a campainha, brin Pra calmar meu fim Dois maluco amados Sim, um visqueiro e um estopim Tanto pra chamar Me apertar pra falar Que eu pegava a mina dele Ah, se ela tava lá Patria mentirosa Eu nunca fiz Me deu maluco amea Espírito do malcão De você te saia Então tá na rica Eu nunca fui É o seguinte Ando certo Pelo certo Como 10 em 10 é 20 Já pensou doido Esse eu tô com meu filho No sofá De vacino desarmado É naquilo Se desculpa e sem chance Tenta abrir a boca E é nessa Sem saber E tá louca Gerard, 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 Gerard Eeeeee Salve, Gerard Eeeeee Vamos Salve, Gerard Sabe como é que é Mas a rua não é não A tag check Tem quem passa o fã Impostor Pede, bret Passa por malandro É vergonha E a cada 10 Tem que ter uma maldade A mãe dos teclados O capital é a vaidade Mas se é pra resolver Eu se envolver E eu vou Se cadeia é pra homem E o malandrão Eu jamais Ninguém é bom Se quer guerra Terá Se quer paz É carregão Mas é bad web É o que é Rastejando no chão Sempre baixa do pé E fala uma, duas vezes Se mata até três na quarta Checkmate Que lê no xadrez Eu sou guerreiro no rap Sempre em alta vontade Um por um Deus por nós Estou aqui de passagem Minha vida louca Eu não tenho dó pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o cântico Dos louco e dos romântico Vou pôr um sorriso De criança onde for O parceiro Tem a oferecer minha presença Talvez até confusa Mas real e intensa Meu melhor maravilhinho Sabadão Na marginal Que será Será É nóis Combate ao final Liga eu Liga nós Onde preciso for No paraíso Bom dia do juiz O pastor E liga eu Inclusive É o ponto que eu peço Favela O apanhar e apanhar Apanhar e apanhar Ou reagir e reagir Está no ar Yeah O top é ser feliz Lutar pelo direito de festejar Festejar o direito de lutar Pra quem luta pela vida Eu te proponho Vamos Aposto para o seu general Eu faço de um homem real Aposto para o seu general Eu faço de um homem real Contentor da multidão De implorações De célebres balanços De célebres De leufe De um dedo no céu De um dedo no pial Sou sacado de Deus Consumado Para piás E foi escritor Padre o mito O modito sonhador Modito da minha cor Novo messias Seu povo dominou Eu pouco sabia o lei Eu morri em vão Nesse louco Sem saber Coisa de um Brasil Super herói mulato Quem pensou no cinema Passa o tanto de nato Eu sou Porta e a flota Pelos cruéis O modito da faridão Soltão Moisés O homem real Não é seu rebelde Seja algo de inveja Irmão Esquinas é verga Assina de um rebelde Amém Acabou a raça O seu luta Honrou a causa Cadê o sua cruz É pra Revolução No Brasil tem um nome Seja um homem Se quer ser um homem também A imagem e o gesto Lutar por amor Indigesto Como Sem pressão Demaixador Se o resto é foi Se tem festa Eu vou e eu peço Eu me abesso Protesto É show Presta atenção Com o sucesso E excesso É cão Que sabe de barrigar O homem gritou Rimeu Eu tô duvido Insensível Quem quer escutar Acredita Lutar Autocusta Lutar Cidade chama vida Que vai porque Ela vem cama Pro socorro Quem eu virá Crianças velas De cachorro Sem temor Cara meu eterno amor Sabe as dores Pra não dizer Que eu não falei Das flores Da Bahia Desceu Salvador Brasil Pra poeira Matar ou Matar Viu Por que Me fez Sabe eu como um pão Sabe eu como um monja De reflexo De longe Um complexo Confesso Queria Verda Viva Acabonia Nos Cervos E cancela Cercos E vieras Tentos E favelas Quero ver você Trocar de Pá Pois soube O Tengra Os precipícios Em vida Difícil O povo Feliz Quem chamba Fica Quem não chamba Comba Sabe Geral Da mão São Dos Bomba Não se faz De evolução Sem o fura Na mão Se a justiça Numa paz É escravidão Revolução Nunca ajudei o nome Fica claro Os maridela Eu faço Para o seu general Eu faço De um homem real Maridela Eu faço Para o seu general Eu faço De um homem real Dessa noite São Paulo Longe vai morrer Por mim Por você Eu tenho coragem De ser Viva Acabonia Acabonia Carlos Maridela Uma vida de histórias E vitórias Na memória Igual a um livro Morre o bem O seu bem O meu bem O skin Uma rosa Uma trilha Uma curva Perigosa Mais de cem O seu bem O meu bem Posto Ploplo Ploplo Meu destino Agora sou o povo Sem capacete Sem plaque Sem retrovisor O que me aguarda Who O que me espera Não me desespera Pelos burros que eu passei Fora da lei Eu sei, perdi e ganhei, errei e acreditei numa luz que eu enxerguei KLJ, DJ, Vila Macei, o chão me apresentou em meados de 86 Dançando briga, a parceria fechou, dormou Mais uma dupla de São Paulo, o céu teiturou Em meia-seva e o sereno, elaboramos a cura, a fórmula com veneno E até hoje conviveram com o perigo Andando em facções, roubando os corações feridos Contra o racismo, contra a desigualdade A máquina, a fábrica que escolta a criminalidade Para a cidade, só vários parceiros Um salve nas quebradas em São Paulo, no Rio de Janeiro E no Ponteiro, a 220 estudo Desde o intento ao espelho, porque me levou Uma vida de histórias, de vitórias na memória Com a um vivo, o maior e o bem O seu bem O meu bem O sim, uma rosa, uma trilha, uma cuba perigosa Mas de serra, o seu bem O meu bem Céu azul Céu azul Céu azul Escolho seu caminho, negro limitado A voz ativa de um povo quer discriminar Me lembro bem, bem, o mal que você me fez É o que me mantém bem A não ser pegou pra ver A da madilha, que gatilha no meio da trilha Um complemento, um abraço, um olho que brilha E que atira na mira, um coração bandido Bem-vindo à selva, onde todos saíram feridos Mas toma aqui, a passo pro seu general Cavando o túnel e rumo ao vancôs Tô na função, em direção ao horizonte Monte Sinai, quem vai chegar ao monte? Na adolescência, meu velho falava um montão Sobre a vida, sobre o mal, sobre as tentações Deixa o negro, todo sempre será resmembrado Foi meu chefe, meu parceiro, foi meu aliado Acelerado a milhão, na mil e cem O destino, uma vida, o mal e o bem Uma vida de histórias e vitórias Na memória, igual ao livro, o mal e o bem O seu bem, o seu bem O meu bem, o seu bem Um espinho, uma rosa, uma trilha Uma curva perigosa, mais de cem O seu bem, o seu bem O meu bem, o seu azul O seu bem, o seu bem O seu bem, o seu bem O céu azul O céu azul Eu me sinto vivo Eu preciso, eu necessito Em São Paulo Até quando eu não sei 30 anos KLJ, Ice Blue, Eddie Rockman no bra Racionais MCs, liga Tem só, tem só Dispersão total Vamos voltar ao ano de 1996 Procura a sua Eu vou atrás da minha fórmula mágica da paz Que essa porra é um campo minado Eu, quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Pese aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui e eu não consigo sair É muito fácil fugir Mas eu não vou, não vou trair Quem eu fui, quem eu sou Eu gosto de onde eu tô E de onde eu vi o ensinamento da favela Foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar Cada lugar uma lei Carla e uma razão Eu sempre respeitei Qualquer jurisdição, qualquer área Já de Santo Eduardo, Graja, um missionário Com chão, pedreira e tal João Misa Tenta adivinhar o que você mais precisa Levantar sua goma ou colocar os panos Um advogado pra tirar seu mano No dia da visita você diz Não vou mandar cigarro pros malucos lá no X Então, como eu tava dizendo Sangue bom, isso não vai ser bom Eu não sei como é que é Volta parceiro A maldade na cabeça o dia inteiro Nada de roupa, nada de carro Sem emprego não tem cop, não tem rolê Sem dinheiro Sendo assim, sem chance, sem mulher Você sabe muito bem o que ela quer Contei uma de mim Se você puder Pra frente É embaçado ou não é? Que medo é gente Mas que ninguém Absolutamente Aqui quem fala é mais um sobrevivente Eu era só um moleque Só pensava em dançar Cabelo black e tênis alta Na roda da função A zoeira Tomando meu seco Em volta da ponteira A noite inteira Só contando história Sobre o crime Sobre as tenta na escola Não tava nem a irei Lembrava nada sério Admirava os ladrão E os malandro mais velho Vai se ligar Do seu redor E me diga O que melhorou Da fusão Que sobrou Sei lá Muito velório Morou de lá pra cá Com a próxima mãe Que vai chorar Demorou Mas hoje eu posso compreender Que malandragem de verdade Agradeço a Deus Seus olhos já Parei no meio do caminho E olhei pra trás Meus outros bonos Todos foram longe de bares Cemitério São Luís Aqui Já Mas que verga Meu oitão tá até a boca Que vida louca Por que tem que ser assim? Ontem eu sonhei Que o fulano aproximou de mim Agora eu quero ver ladrão Pa, 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 pa Sonha, sonha Eu deixa quieto Ser sucedido é um dom Eu tô esperto Morrer é um fator Mas conforme eu for Ter no bolso da altura E mais cinco no tambor Então vai Joga o jogo Vamos lá Caiu a oito É uma tapada Eu não preciso de muito Pra sentir incapaz De encontrar A fórmula mágica da paz Eu vou procurar Eu vou encontrar Eu vou procurar Vou encontrar Você não vai tomar Mas eu vou atrás Na fórmula mágica da paz Eu vou procurar Eu vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não vai tomar Mas eu vou atrás Caralho Fica louco Piora só agora Dá pra ouvir A privetada Me tomou lá fora Hoje Acordecendo pra ver E tu avisa que amanhã E o sol nasceu É com cá de pipa O céu tá cheio Há 15 anos atrás Eu tava ali no meu Bebê de foda Era pequeno Eu e os caras Faz tempo Tempo falar O tempo não vai Hoje tá da hora Os tempos pra sair Como não demora Mano, chega aí Você viu o watch Os tiros, eu vi o monte Então diz que tem rapaz E segue no campão Pode falar Mas eu incluo toda mão Acerta a mesma ideia junto Trinta, tiros, sangue Aí Tudo aqui assunto Traz a fita pra ouvir Pro que eu tô sem E se pomer de aquela Lá do Jorge Vé Rapaz de mano preso Chora a solidão O papaz de mano Solto, sem disposição Enfei orando por aí Rádio, tênis, calça Acende no cachembo Vira o fumaça Não é por nada não Mas aí nem me liga A minha liberdade Eu curto bem melhor Não tô nem aí Pra o que os outros falam 4, 5, 6, pretos Duam, fala Pode, vai, blue Faga papo Tô na minha, na moral Tá maior Sem goró Sem pacão Sem pão Eu tô ligeiro Eu tenho a minha regra Que tem? Eu sou pedreiro Eu não fumo pedra Vou roler com os aliados Já me faz feliz Respeito o mundo É a chave É por sempre que Medir Procura a sua, minha Eu vou atrás Até mais Da fórmula mágica da paz Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar O que que vou encontrar? Você não pode tomar fé Mas eu vou atrás Oh yeah Eu vou procurar Eu vou encontrar Eu vou procurar 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 Choro em correria, no saco do hospital Via das crianças peleado, lendo pro final Sangue e agonia, lida pelo corredor Ele tá vivo ou não? 4 tiros do pescoço pra cima Bota quem pariu, a chance me referiva Aqui fora, revolta e dor Lá dentro, estado desesperador Eu percebi que eu sou realmente Vê, eu ouvi o meu subconsciente E aí mano bravo, vacilão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Pode crer, eu me senti lútil Eu me senti pequeno, mas eu pus homem nativo Fazer, puta desespero, não dá pra acreditar Que pesadelo, eu quero apontar, mas não dá Não deu, não daria de jeito nenhum O dever era só mais um rapaz comum Dali a pouco, sem todos Dali a pouco, sem todos Mais uma Dona Maria de novo Assim, na parede e o sinal da cruz Que mundo é esse? Onde tá Jesus? Mais um aviso e me saio Hey, não inclui o Capão Redondo em seu itinerário Porra, eu tô confuso, preciso pensar Me dá o tempo pra eu raciocinar Eu já não sei distinguir quem tá errado, sei lá Me deu longe e enfraqueceu Preto, fraco, polícia, ladrão ou eu? Quem é mais filhado, a puta eu não sei Aí, fudeu, vou dormir Decepção essas horas A depressão quer me pegar, vou sair fora Dois de novembro era fedado Pra ver em frente, eu sou Luiz do outro lado Durante uma meia hora, uniu por um Que todas as senhoras tinham em comum A roupa humilde, a pele escura O rosto abatido pela vida dura Colocando flores sobre a sepultura Hoje assim a nossa mãe Que loucura Eu tô ligado No extremo sul das horas um Tá tudo errado Assim aqui, vale muito bom com a sua vida Nossa lei é falha, violenta e suicida Que diz que me diz que não se revela Parágrafo primeiro na lei da favela Legal, assusta o do ouro Quando se descobre Que tudo deu e nada Que só move o pobre Não, a mente vive e se batou de mão Por quê? Não me olha assim, eu sou igual a você Descanse o seu gatilho Descanse o seu gatilho De nutrindo a malandragem Meu rap é o trino O que eu te mate O que eu te sei Pra curar Agradeço a Deus aos orixás 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 O que eu vou procurar Muito obrigado, São Paulo, entrei Procura a sua, eu vou atrás da minha Fórmula baixa pra dar paz Fábio quebrado, muito obrigado, Rina Fundon, muito obrigado, Sabin Bancoque é Bancoque, tá bem fiel pra bunda mole, Xandão, fala pros caras A Penalda tá presente, a Penalda Júlio tá presente Melino Matarás tá presente Cidade Ilanense tá presente É a banda, é o bode Então vai Muito obrigado, Senhor, não mereço, mas agradeço Gratidão, chuva de bênção Pra mim, pra você, pra mim, pra você E aí É só questão de tempo, o fim do sofrer O fim do que os guerreiros é por fim E eu lamento o velho Que só faz peso na terra Tiro, oi, tiro, oi Vê se me erra, o novo pronto pra guerra E eu não era assim Eu tenho ódio E sei, quer, ó, pra mim Fazer o quê? Se é assim, vida louca, cabulosa O cheiro é de pálvora Eu prefiro rosas Eu que, eu que sempre quis um lugar Pra madeleza, assim Me vejo como uma secas branca Uma seringueira com uma lança Desplicando pipa Cercado de viência Oh, oh, não Acorda, segue bom Aqui é que a porra é todo true Não, pokémon Tô na rua e vés É stress concentrado O coração ferido por perto Nossa, mas quanto mais tanto Eu vou resistir Pioque, eu já vi meu lado bom Não tem rindo Anjo do perdão Foi bom, mas tá fraco Culpa do segundo do espírito opaco Que eu queria ter pra testar E uma lote Com glória, fama E mudar o pacote Assim, oh, oh Se é isso que eles querem Vai pegar Jogar no rio de merda e ver Vários por lá Deere roubar Na mão de pravela Demóguela Na crise vários peda Noventa espanhola Vou jogar pra ganhar o meu Porém, quem tem tem Não pensou só de ninguém O que tiver, quem cê será Tá escrito nas estrelas Vai, lembra com Deus Imagina a loja de áudio O de citro E daqui, e dali Só fã E o país vem Tô com a mão no apurado Vou colar Da pedreira Do salvento Na fundão Do peão Sexta-feira Que tanto o som lá Um no ar Representa Ouvindo Cassiano Rau Os campeões não aguentam É, mas se não der Deco Importante a nós abrir Juntando o que vem O caminho Da felicidade É, mas se não der É, mas se não der Tem defesa É, mas se não der É, mas se não der Ainda como Vem agora E nunca mais Vem, sempre vete Embora da casa Dá o carro Da bloco E o afal Só me servo Diz o medo Bice integral É, quem te viu pra Que o guerreiro diz O provocou E só o homem Deus é o juiz Enquanto o Zé Povia Pendejava a coisa E o Canara Pagado Com o Espírito Jesus Às quarenta e cinco Tão sem conta Arrependido Só que perdoado É Irmã do bandido É louco, bagulho Arrepia na hora De mais primeiro Vida louca Na história Eu digo Glória, glória Dê que Deus tá aqui Só quem é Só quem é Vai sentir E meus guerreiros de fé Quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir Programado pra morrer Nós é Certo é, certo é Certo é, certo é Certo é Certo é Certo é É questão de luxo É questão de cor É questão de fartura Não é que eu sou fedor É questão de presa Nenhuma ideia Essa miséria Traz três três e vice-versa Inconscientemente Vem na minha mente Teiro na loja de teiros Olhado o parceiro Vem de poder Tô fraco O azul O vermelho O balcão O espelho O estoque A modelo Não importa Dinheiro é puta E é das portas Dos castelos de areia que quiser Entre dinheiro São palavras e vai Então bota São francisco como é que faz O seu enterro foi da massa Pô Como lutou Mas destino me perdoe Tempo pra pensar Quer parar Que cê deve Viver pouco como o rei Ou muito como o zé As vezes eu acho que todo preto como Só quer o terreno no mato Só o seu Sem luxo Descalço Pra dar um viagem Sem povo Empenando As frutas no cacho É fruta que eu acho E quero também Mas em São Paulo Eu não sei o maior condição Vida louca Vida louca Muito obrigado São Paulo Esse é Racionais Três Décadas É isso aí O que o guerreiro de ferro tá gera O lagado injusto e não amarela O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra Mas morrer como homem é o prêmio da guerra Mas só conforme vou se precisar Afogar meu próprio sangue Assim será Nosso espírito é imortal O sangue inunda o sangue Dentro corta e na espada Perfumida rosa Sempre só rosa Sem passagem A vida é louca, nego Nela eu tô de passagem Muito obrigado São Paulo Racionais MCs agradece Racionais MCs ama vocês Muito obrigado Racionais MCs ama vocês Muito obrigado Muito obrigado São Jorge Muito obrigado Eliane Dias Muito obrigado Jorge Dias Muito obrigado Ana Paula Muito obrigado Juliana Muito obrigado Rosemir Muito obrigado Vila Fundão Capão Simples assim Meu povão da Sabine Muito obrigado Big Dumbledore Muito obrigado Cúpula Negredo Muito obrigado Muito obrigado